E aí E aí E aí e agora sim Débora tudo bem é só isso só é só liberar o fone de ouvido hein vamos ver agora sim tudo bem com vocês como que vocês estão de saúde física e mental né que hoje em dia a gente precisa cuidar da mental também né também tudo bem graças a Deus e vocês ganham amigo tá mais que o professor vocês ganham amigo contem comigo sempre no que precisar viu eu quero o bem de vocês que era o sucesso sempre com muito muito carinho quando dá dá eu falo quando dá eu falo também é essa essa conversa nossa aqui com base sempre na verdade né eu nunca vou orientar vocês fazer uma aventura jurídica alguma coisa nesse sentido sempre eu gosto muito de atender gente do bem eu falo né eu senti isso já vi que vocês são do bem não dá para esconder né quando você atende alguém que já é complicado emocionalmente desequilibrado e você logo percebe e gente a gente é obrigado a nossa profissão atender todo mundo mas a gente quer fugir né é fugir de gente assim porque parece que pesa né Nossa senhora embora embora mal né gente eu peço muito para Deus sabe para me livrar de alunos maldosos clientes maldosos faço muita muita mentoria para advogado também advogados maldosa você quer atender só gente do bem é isso eu quero eu quero eu acho que a gente todo mundo é passivo de erro né mas eu quero atender pessoas do bem que que vai receber de alma essa orientação porque tem muita gente não sei o ser humano tá muito agressivo né gente é assustador as pessoas brigam no nada né é esquisito né é esquisito infelizmente é verdade e que tá acontecendo gente fala para mim que eu vou ajudar vocês a gente já havia conversado com o senhor sobre esse caso é quanto tempo já tem seis meses né eu lembrei de vocês só que vocês foram vocês foram no jaça no cabeleireiro jaça eles me daram o cabelo e aí eu lembro do rosto mas é ou não já já passou comigo e o caso não sei se vai se recordar mas basicamente é um casal que recebeu um imóvel de doação pela mãe né da resumir né teve um imóvel foi adquirido é por um casal e aí eles fizeram a doação para filho o casal recebeu o imóvel fez a doação para filha e as três filhas e fez o jeitinho que tinha que fazer escritura pública registrou tudo certinho ou fez de boca tudo certinho o registrado isso é bom isso é bom porque o que tem de filho e filha aqui põe para fora né eu tive um caso aqui no escritório ela botou ela começou a brigar com o marido e ela botou os pais para fora só que os pais não tinham feito uso fruto vitalício né e os pais depois foram pagar aluguel acontece de tudo na gente é bom ele ficava aqui é o pai dessa filha faleceu mas aí continua mãe vivendo no imóvel e uma dessas filhas filhas que acabou recebendo imóveis doação fez a venda para a outra irmã certo é posteriormente essa irmã que recebeu né que recebeu a doação e também fez a compra da parte da outra irmã ela saiu desse imóvel né foi demorar com seu marido em outra casa e aí o que ficou no imóvel né objeto da doação foi uma das filhas foi uma das filhas e a uso portuário desse imóvel tá essa doação foi feita em 76 em 1976 tá e aí desde então achavam que estava tudo certo né que essa filha que havia recebido o imóvel de doação viveria ali por seu reto né até o fim da sua vida de forma tranquila porque ela é co-proprietária né atualmente mas o que aconteceu aqui no ano de 2020 a uso portuário faleceu né a mãe faleceu e aí desde então a outra irmã que também é co-proprietária passou aí de certa forma pressionar essa irmã pra fazer uma venda de um imóvel pra pagar aluguel e isso tudo de forma inicial né verbalmente e aí esse caso chegou dessa forma pra gente e aí pensamos conversando com esse senhor que era possível a gente entrar com uma ação de educação né em favor da ser mãe que viveu toda a sua vida nesse imóvel e recebeu né esse imóvel também como doação parte do imóvel tá aí atualmente a essa nossa cliente ela tem um terço desse imóvel e a requerida ela tem dois terços e aí tá logo para falar em 2020 e essa ação né já tá aprendendo já foi feita foi feita a contemplação apresentada a participação e agora estamos no prazo para réplica aí por isso aqui é que vamos aqui com a gente foi fazer esse bate-bola para até conseguir também qualquer sua visão de caso... Claro conta comigo. Estou aqui para ajudar vocês sempre estou aqui para isso viu e eles alegaram na contestação, o uso campeão pode se habilitar como terceiro interessado e questionar os requisitos do uso campeão, que é a posse mas pacífica dos donos e eu posso ser citado e apresentar a contestação então tem dois momentos que eu posso me defender contra o uso campeão habilitação como terceiro interessado ou a citação foi como terceiro interessado ou foi contestação mesmo? foi por citação e eles alegaram na contestação contra o uso campeão do uso campeão, o que? O que eles alegaram, doutora? eles alegaram que a posse do requerente é precária por conta que veio do da uso trotuária, no caso a uso trotuária que teria deixado que o requerente morasse no imóvel então eles colocaram testes como se fossem de mera detenção. Mera tolerância, né? também falaram que não possuíam a gestão exclusiva do imóvel que tudo cabia a uso trotuária o fator bateram sobre o PTU falaram que não juntamos o PTU ah, mas tá bom tá bom, pensei que a situação tava pior pensei que tava pior que bom eu falo que contestar se habilitar o uso campeão pra muita gente ah, perdi a ação não, isso não existe na verdade o que vai acontecer na prática? vai atrasar o processo vai atrasar o processo em vez de ter uma decisão três, seis meses antes vai ter depois como é uma ação declaratória o uso campeão nasce de jurisdição consensual ele passa a ser litigioso o que que orienta as doutoras a fazerem nessa réplica, né? as doutoras baterem no que bateu no inicial então deixar claro e falar que nunca houve mera tolerância que ali existe uma posse sim qualificada porque cumpre todos os requisitos a posse, uma espacífica e aí junta se tiver outros documentos novos documentos junta de novo bate no enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil falando que a posse é um direito totalmente autônomo em relação a outros direitos então essa réplica tem que aparecer duas palavrinhas mágicas a posse é sim qualificada nunca existiu a situação de mera tolerância e tem que aparecer o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil também eu sei que vocês já alegaram isso no inicial quando eles alegam mera tolerância depende muito do lapso temporal só que a cliente de vocês na verdade quanto tempo de posse ela tem? eu não me recordo agora pelo menos 58 anos então tem que falar que não existe mera tolerância por um período por um lapso temporal tão longo a mera tolerância segundo a doutrina brasileira ela pode existir em 30 dias 60 dias mas não 38 anos então bate na réplica que o que eles estão alegando é uma aventura jurídica uma aventura jurídica que inclusive não estão cometendo o ato atentatório a dignidade da justiça porque eles estão induzindo a justiça a erro pode bater nisso também ato atentatório a dignidade da justiça porque com 38 anos de posse como que há em se falar em mera tolerância é um absurdo é um desrespeito e achamos que inclusive como o senhor falou poderia estar pior porque analisando a contestação apresentada vemos que o defensor da parte ela só se baseia nessa questão do uso fruto com relação a atuação do imóvel pelo requerido eles confessam que não houve em nenhum momento durante todos esses anos então assim realmente a única tese a ser rebatida é essa que eles apresentam no imóvel doutoras em primeiro lugar vocês estão de parabéns eu falo que quem chega até mim para tratar direito imobiliário regularização uso campeão é porque é diferenciado diferenciada vocês são estudiosas porque o nível da advocacia está muito ruim está muito fraco os advogados eu faço muita réplica também faço muita réplica contra a contestação de uso campeão os advogados eles levam para as questões emocionais porque era filho da tia da avó era neto dos primos e se esquecem numa contestação ou numa habilitação como terceiro interessado no uso campeão e esquecem do principal que é bater nos requisitos então a tese deles é muito fraca viu doutoras eles tinham que fazer o que? falar da posse aparecer com um contrato de locação exemplo contrato de empréstimo ó juiz eles não tem posse qualificada olha aqui era um empréstimo mesmo comodato e não fizeram isso na verdade eles alegam uma mera tolerância que é um absurdo por quê? porque a mera tolerância ela pode ocorrer até dois meses três meses seis meses mas não de 38 anos e por isso tem que pedir que eles sejam condenados é mais para assustar o judiciário não coordena nada mas bate nisso porque é um termo novo o ato atentatório de justiça não existia então bate lá que eles estão induzindo o judiciário a erro então portanto eles estão cometendo o ato atentatório de justiça ato atentatório de justiça uma situação que a gente pesquisou bastante até é a jurisprudência com relação a esses casos que há um usufruto e aí posteriormente uma ação de uso campeão em cima desse imóvel que tem esse direito real ali gravado encontramos bastante jurisprudência mas sempre no sentido de que uma posse que decorre do usufruto mas é o que as doutoras falaram na verdade o uso fruto na matrícula por si só ele não causa impacto o uso fruto que as doutoras falaram não é deles desculpa a posse que eles é uma posse qualificada e decorrente da propriedade porque tudo bem que foi uma doação mas a partir desse momento eles são proprietários do bem e outra qualquer gravame na matrícula por si só seja usufruto ou qualquer outro não tira a posse mas pacífica não tira a posse qualificada a tese deles foi bem fraquinha ainda bem sorte a nossa que continue assim mas eu oriento as doutoras batendo no enunciado 492 tem que fazer isso e bater também no ato atentatório da justiça porque eles estão inusindo o judiciário a erro por mais que a gente saiba que na prática não vai dar nada mas bate nisso também as doutoras vão fundamentar com o artigo 77 77 do Código de Processo Civil que é o artigo que fala dos atos atentatórios da justiça pode bater aí o senhor já havia comentado que a doutrina geralmente estipula a lei de prazo como mera detenção 30, 60 dias no livro do senhor eu encontro algo sobre isso? encontra vocês tem o meu livro uso campeão advogado especialista em uso campeão? nós temos aqui o advogado imobiliário de sucesso direito imobiliário de azir direito imobiliário de azir então eu vou ditar para vocês pode anotar aqui o professor Júlio César Sanches esclarece em sua doutrina prática na advocacia civil da editora Mizuno que a mera tolerância só ocorre em lapsos temporais curtos normalmente guíba normalmente e atteta aqui pílano 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 mintinti eu vou te dar